Você certamente já deve ter se deparado com muitos santuários Shintoístas, os chamados Jinja. Afinal, existem cerca de 120 mil santuários espalhados por todo o Japão. Possivelmente, você também já deve ter visitado pelo menos um desses lugares sagrados. Mas, o que você sabe sobre Shintoísmo? Shintoísmo é considerada religião genuinamente japonesa e possui uma base filosófica e mitológica que explica a própria origem da família imperial, do Japão e do mundo. Mais do que uma tradição milenar, o Shintoísmo se faz presente em muitos aspectos do comportamento, da espiritualidade e da cultura nipônica. Segundo a concepção Shintoísta, tudo o que há no universo é divino, interligado e interdependente. Dessa forma, não apenas os seres vivos, mas tudo o que há na natureza, o que inclui até mesmo elementos não visíveis, tudo coexiste em harmonia e se originou de uma mesma fonte superior. Existem milhões de divindades no Shintoísmo. Por trás das lendas mitológicas que explicam suas origens, há diversos ensinamentos, valores e preceitos filosóficos que nos ajudam a entender por que o Japão é um país tão fascinante e de cultura admirável. E conhecer o Shintoísmo é algo essencial para entender a identidade nipônica e assimilar sua complexa cultura, além de conseguir se integrar em definitivo à sociedade japonesa. Se você deseja aproveitar que está no Japão para saber mais sobre o Shintoísmo, uma boa recomendação de iniciação é o livro Oráculo dos Deuses Shintoístas. Com linguagem simples, a obra apresenta as histórias relacionadas às principais divindades do Shintoísmo e os ensinamentos filosóficos por trás delas. O livro é complementado por uma espécie de baralho, que é o Oráculo propriamente dito. É um conjunto de cartas semelhantes ao tarocigano, mas voltado para o Shintoísmo. Com base na sua data de nascimento, o Oráculo vai apontar qual é a sua divindade protetora. Além disso, você poderá consultar as recomendações que os deuses Shintoístas têm a lhe sugerir, usando esse direcionamento para refletir sobre os ensinamentos divinos e aplicá-los na sua vida e no seu dia a dia. Em um momento tão conturbado para todo o planeta, talvez as respostas para tantas incertezas estejam na espiritualidade, na busca pelo autoconhecimento e no entendimento sobre o verdadeiro propósito de nossas vidas e aspirações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL